Quais 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 Qu Moro em Jaçã, se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã. E além disso, é, tem outras coisas, que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou um filho único, tenho a minha casa pra olhar, não posso ficar, não posso ficar. Nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçã, se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã. E além disso, é, tem outras coisas, que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou um filho único, tenho a minha casa pra olhar. Sou um filho único, tenho a minha casa pra olhar. Não posso ficar, não posso ficar. Quais, 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 quais. Quasquaringundum, dejo naquela casa pra olhar. Quasquaringundum. 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 Quasquaringundum.